Olá a todos, então pessoal, nesse vídeo de hoje eu estou vindo com um novo servidor de Mu pra apresentar pra vocês É o servidor Mu Calima Season 6, gente, eu tô aqui no site do servidor pra gente dar uma olhadinha aqui A gente já já vai dar uma olhada aqui nessas opções aqui, que como a gente já sabe é a parte de registro E claro, pra quem não sabe também, claro, né? Downloads, rankings, shopping, vipcoin, informações, tá? Vamos às informações do servidor, eu vou estar traduzindo aqui pra português, gente Versão Season 6, experiência 300 barra 550 O drop aqui é 30%, gente, total de contas criadas no serve são 78 Total de personagens já criados aí no jogo 155 e total de guilds 3, tá? Olha só, a staff do servidor, a gente tem o ADM Reload, ADM Horus, o Sub, PVP e Spacer GM aí, Game Master Aqui desse outro lado aqui, gente, a gente tem os resets aí, tá? No caso, eu acredito que sejam os ranks, né? De quem mais tá dando resets no servidor Master Resets, PK também, os jogadores que estão sempre precalizando aí no jogo, acredito que seja isso Guilds aí, as guilds do jogo, tá? Então a gente tem aqui promoção mês de agosto, no inicial aqui, mega promoção de aniversário, Mucalima Valor da moeda gold, 1 real, igual 5 gold, somente nesse mês, a cada 1 real você receberá 10 gold Vamos dar uma entrada aqui, gente, pra gente ver aqui essa questão do site em construção Bom, acredito que seja mais pra estar avisando pra todo mundo aí que o site continua sendo arrumado, né? Sendo incrementado aí, sempre coisas novas Vamos aqui na parte de registro Aqui no registro, no site aqui em cima, gente, olha só Clicando aqui em registro, a gente desce E aqui é onde a gente vai fazer o nosso cadastro Pra estar conseguindo criar a conta aí pra entrar no jogo Aqui em home é o inicial, tá? Do site, onde eu já mostrei pra vocês aqui, apresentei pra vocês E aqui em news, deixa eu dar uma olhadinha aqui São postes nos quais aí vai estar sendo noticiado Promoções e eventos que vierem a ocorrer no servidor Então vamos aqui agora em downloads Aqui em downloads a gente tem o cliente, o launcher do Mucalima Pra estar baixando aí, tá? Pra estar instalando e conseguindo jogar o servidor E tem o pingzapper, tá? Eu não entendo, gente, dessa questão aí Mas quem tiver interesse aí, entender Tá aí também, tá? Downloads adicionais Esses downloads adicionais, eles são importantes Quando você tá com o Windows recém instalado, novo e tudo Precisa fazer atualização Pra não dar nenhum problema aí na hora de vocês instalarem o joguinho De vocês aí conseguirem jogar numa boa, entendeu? Os requerimentos do seu PC aí, do seu notebook O que precisa, o mínimo e o recomendado aí Vamos dar uma olhada agora no ranking Então aqui, gente, a gente tem aí os ranks, tá? Que a gente pode estar consultando aí Pra gente estar dando uma olhada, matando a curiosidade Pra ver quem tá em primeiro, segundo lugar, terceiro lugar Nos resets, master resets, master level e assim por diante Nos eventos aí, no geral Então a gente tem o shopping aqui também Pelo que eu vi, o shopping ainda não tá funcionando Porque como eu falei pra vocês, o site ainda está em construção Então com certeza eles ainda vão estar colocando o shopping aqui Vipcoin, vamos dar uma olhadinha aqui É onde é possível estar comprando o VIP Pra o jogador que quiser estar jogando com o VIP, né? A gente começa com 7 dias de VIP no jogo Mas depois desses 7 dias, que é uma semana Aí você joga como jogador free, entendeu? Então tá aí É só vocês virem aqui nessa aba VIP barra coin Pra estar sabendo mais sobre essa questão do VIP, viu gente? Aqui, info, vocês estão vendo? Vamos clicar, info, que é informações E aqui a gente vai estar descendo pra gente ver mais informações sobre o servidor Às vezes eu dou uma traduzida, gente Vai pro português, volta pro inglês Olha só Baús e comércios em todas as salas Bug de blaze habilitado Drop 30% Experiência 300 Barra 550 Resets, tá? Servidor reset, ponto ativo Spots em todos os mapas Versão do servidor Season 6 Todos os eventos aqui no servidor estão habilitados Estão ativos, gente Evento Bloodcastle Castle Seager O evento Criowulf também, tá? Que é onde nasce o Balgas Dev Square Gol de invasão, que é a invasão de Dourados Evento Kalima Cantrumaya Lorendep Tudo habilitado, todos os eventos Aqui nos comandos a gente tem o comando Barra reset Pra estar resetando o personagem dentro do jogo Barra auto reset Reseta automaticamente Barra auto ataque Ataca mobs automaticamente Esse comando aqui Barra auto ataque Barra off ataque Ataca mobs mesmo offline Barra story Abre uma personal story Barra off story Personal story ativada offline Barra baú Comando pra gente mudar o baú Barra PK Limpar Status PK Vantagens de ser um jogador VIP Aí a gente tem aqui Opções de painel pra jogador que joga free Que é o jogador que joga grátis O jogador que joga VIP silver E o jogador que joga VIP gold Estão aí as vantagens Pra quem jogar com VIP Aí a gente vê aqui que o jogador free Aquele que joga de graça Ele não tem acesso a esse comando Limpar baú Também não tem acesso a transferência de resets Alterar o nick O nome do personagem Alterar a classe Deixa eu ver o que mais Acho que é isso gente Na questão da experiência Como vocês estão vendo aqui O jogador que joga com a conta free Ele vai ter 350 de XP O jogador que joga com VIP silver 450 de XP E o jogador que joga com VIP gold 550 de XP E o drop também gente Olha só Influenciado com relação a quem é VIP E quem é free O jogador free tem 30% no drop VIP silver 40% E VIP gold 50% Level de reset O free reseta no level 400 VIP silver 380 VIP gold 370 E aí gente Bora aprender como fazer a instalação Aqui do jogo Eu vou fazer a instalação pela primeira vez Então vou estar vindo aqui primeiro Baixar o launcher do jogo Eu vou vir aqui em downloads E a gente vai clicar em downloads Aí aqui a gente tem o cliente Do Mucalima Que é o launcher compactado A gente vai clicar pra baixar Olha só Vai abrir aqui E a gente vai transferir Vamos clicar em transferir Mesmo assim Aí vai começar a baixar A gente vai deixar baixar Aí agora olha só Eu já entrei aqui na pasta Onde eu salvei né Os meus downloads Aí tá aqui O launcher do jogo baixado Aí a primeira coisa que eu vou fazer É tá descompactando aqui Clicando com o mouse Né Sobre a pastinha duas vezes Vou estar descompactando a pasta aqui mesmo Ela vai extrair tudo No caso né Os arquivos A gente vai aguardar A extração Quando acabar aqui esse processo A gente continua Então gente Olha só Eu já consegui descompactar aqui A pasta do jogo Aí agora eu vou vir aqui Na pasta do jogo E olha só Aqui a gente já tem o launcher do jogo O que é que a gente vai fazer A gente vai clicar com o botão direito Do mouse E a gente vai vir aqui Em enviar para a área de trabalho Criar um atalho Olha só gente Aqui na área de trabalho Ele tá assim ó Launcher Tá vendo Aí a gente vai ter que renomear O launcher do Mucalima Para especificar Que é o servidor Mucalima Aí a gente vai clicar em cima dele Com o botão direito do mouse Vamos clicar aqui em renomear E vamos colocar aqui Mucalima Então gente Eu vou estar deixando assim Mucalima Season 6 Feito isso Eu vou clicar aqui Com o botão do mouse normal Para ver se o jogo vai abrir normalmente Aí gente Tá abrindo assim O launcher do jogo Para vocês verem aí Como é que tá abrindo Tá baixando os arquivos Tem que deixar baixar tudo Entendeu? Até completar 100% aí E é isso aí Os arquivos estão atualizados Bom jogo Vamos clicar em Start aqui Prontinho gente Abriu normal aqui Aí a gente tem que ter o cadastro Eu vou estar ensinando ainda aqui nesse vídeo Como fazer o cadastro Lá no site do servidor Para estar conseguindo logar aqui A gente vai estar entrando nessa sala aqui Aí para isso a gente precisa ter o login e a senha Voltando aqui no site do servidor Mucalima Eu vou estar vindo aqui Olha só Em Registro E aqui em Registro A gente vai ter que colocar o nosso nome Uma senha Um e-mail Uma palavra secreta O Personal ID Que é o nosso número pessoal Que a gente tem que criar aí Então vou estar preenchendo tudo aqui Vocês tem que fazer a mesma coisa Aqui em Contra E a gente vai colocar o nosso país Que é Brasil Tá? A gente vai selecionar aqui ó O país né Brasil Vamos procurar aqui Aqui a gente vai colocar o número pessoal O número que a gente queira colocar Entendeu? É muito importante vocês saberem Que esse número vocês vão estar usando Dentro do jogo Para sair de uma guild Normalmente esse número ele é sempre pedido Para deletar um personagem Que a gente queira deletar Que a gente tenha criado na nossa conta Então é importante que vocês criem Esse personal ID Esse número pessoal E guardem ele Anotem para que vocês não esqueçam Depois a gente vai colocar o CAPT aqui né Que é essas letras aqui ó A gente tem que ver aí Aí a gente pode até estar mudando aqui Se tiver difícil A gente muda Para colocar essas letrinhas aqui ó E aí depois disso a gente vai selecionar aqui Que aceita os termos E vai registrar Olha só Eu usei aqui o tradutor aqui Olha a gente consegue colocar inglês E português Colocando português O nome de usuário vai ser o nosso login Então é importante vocês escolherem um nome aí Que vocês queiram colocar O nome de usuário Que será o nosso login Que a gente vai estar usando Para entrar no jogo E essa senha aqui Vai ser a senha que a gente vai estar usando Para estar entrando no jogo E esse e-mail vai ser o nosso e-mail De recuperação aí da nossa conta Caso a gente esqueça a senha Entendeu? Então é importante vocês preencherem Tudo direitinho aí Então pessoal Só para mostrar para vocês Que eu já preenchi tudinho aqui Tá? Só para mostrar mesmo para vocês agora Esse processo aqui ó Eu cliquei aqui em Eu concordo com os termos de uso A gente tem que concordar tá? Tem que marcar aqui essa opção E aí agora eu vou vir aqui em registro E é isso aí gente Registro bem sucedido Parabéns Você recebeu 7 dias de VIP prata Vou clicar ok Minha conta já tá feita E agora eu vou estar entrando no jogo Para mostrar para vocês Que eu vou estar conseguindo entrar Normalmente no jogo Então gente Agora eu vou estar logando aqui minha conta Como eu acabei de criar Da forma que eu ensinei para vocês aí Para estar entrando aqui no jogo E é isso aí gente Consegui entrar aqui Na tela de criação do personagem Aqui a gente tem Essas opções de personagens O mago Que é o SM Cavaleiro aí Negro Que é o BK E a elfa Os outros personagens Eu ainda não sei Com o que a gente consegue Tá gente Então não vou falar para vocês Que seja por meio de level Porque eu não sei Mas quando eu ficar sabendo aí Eu passo para vocês aí Em outros vídeos aqui no canal Agora deixa eu ver aqui o nome Rapidinho para a minha elfa Aí gente Consegui criar a minha elfa Com o nick Kushina Esse vai ser o nick da minha elfa Tá Então tá aí gente Para quem não sabe Quem é a Kushina Eu vou deixar a imagem dela Aí na tela para vocês Então é isso aí Maravilha Já estou aqui no jogo Olha só Mucalima Season 6 Gente Espero muito que vocês tenham gostado Desse tutorial de hoje Eu sei que ele vai ficar um pouco longo Sejam todos bem-vindos aí Quem vier jogar Para quem quiser aí Conhecer um servidor Season 6 Diferente aí né gente É uma season diferente Inclusive eu vou dar uma entrada rápida Aqui no jogo Só para mostrar para vocês Como é que tá rapidamente A elfa aqui no jogo A minha elfa no caso Gente Tá um espetáculo Vou mostrar rapidinho para vocês Para vocês ficarem aí na vontade No desejo de jogar Porque tá angelical a minha elfa Nossa Tá linda demais Olha só gente Entrei aqui no jogo Para mostrar para vocês A minha elfa Como eu falei para vocês Ela tá angelical Olha só Vamos entrar no jogo Para vocês verem melhor aí Mas ela tá um espetáculo gente Que linda que tá essa elfa Nossa Então eu entrei aqui no jogo Eu tava até dando uma olhada aqui gente Nos mapas que tem aqui no servidor No Mucalima Season 6 Gente Tem muita coisa Apertando a tecla F10 A gente tem a câmera 3D né Que a gente dá o zoom E a gente tira Olha como é que tá a elfa Olha ela andando Olha essa asa Olha o efeito A gente tem um monte de mapas gente aqui Inclusive tem esses mapas Que eu acredito que seja Não sei Certos mapas para PVP Evento PVP Não sei Olha só A gente tenta ir E fala que não está aberta no momento Eu não sei se tem a ver com algum evento Que acontece no servidor Mas temos aqui viu A gente desce aqui para baixo no mapa Apertando a tecla M E a gente tem aqui ó SM vs SM BK vs BK Elfa vs Elfa MG vs MG DL vs DL Nossa gente E bastante mapas Porque assim Season 6 Para mim é novidade Eu sempre joguei Season 2 né Esse mapa aqui para mim É novidade Eu nem parei para olhar ainda gente Só estou entrando aqui mais Para apresentar Para mostrar para vocês aí Porque tem muita coisa para olhar Fiquei muito empolgada Eu entrei com a Elfa né Olha só Deixa eu ver aqui Em Atlans 1 a gente tem baú Ai gente eu adoro baú de Atlans 1 Tem baúzinho aqui Olha só Aqui no baú Eu estava usando esses outros itens aqui ó Estava usando esse outro set aqui na Elfa Eu coloquei esse aí para vocês verem Coloquei essa asa também Olha só Antes de eu tirar o set Deixa eu mostrar para vocês aqui Os adicionais dele São muitos adicionais gente Ele está todo mais 13 Está ali primeira temporada A gente tem a linha sorte Tem aumenta vida Aumenta mano Os adicionais que a gente tem no set O diminui dano Reflete dano Taxa de sucesso O PVM né Da defesa mais 10% E o aumento de zen No set todo gente A gente tem os rings aí Com bastantes adicionais também E o pendante também aí Com todos os adicionais possíveis A asa né A asa da Elfa Essa aqui é a asa level 3 Essa outra eu não sei nem o nível dela gente O set eu mostrei para vocês aí O nome desse set é Excelente Folder O nome desse set aqui que a Elfa está usando Nossa que lindo Eu achei ele um charme Ah e esse outro set Para vocês não ficarem curiosos aí É um set para SM Para o mago né Então está aí esse set também Tem staff aqui também Staff para SM Para o mago E arma para DL também Tem essa capa de DL aqui também Parece ser linda ela hein E tem esse shield aqui também Que pode ser equipado pelo SM Por mestre da espada Que eu acredito que é o BK É mestre dual Não sei se é o MG Eu acredito que é o MG sim Mas é um shield aí Que pode ser usado por todas essas classes Ela fica toda brilhosa Vou vir aqui para a Lorenza Que eu vi que em Lorenza destaca mais Porque é o mapa mais escuro Que linda Nossa gente Eu fiquei boa sabe Muito linda Eu fiquei tipo assim Nossa Vigilumbrada Lindo demais Olha só O set Essa asa com esse set Esse arco também Olha só que lindo Esse arco que ela está usando também Deixa eu vir aqui No mapa de Atlas 2 Para vocês verem aqui as magias Gente Olha essa magia aqui A magia multidisparo aqui Olha só A elfa Nossa gente Que chique Muito linda Como se diz A elfa arrasando Muitas flechas gente Olha só Então Seguinte Eu mostrei para vocês Os adicionais daquele outro set Que eu estava usando Esse set É o Seraphim Para a elfa Como eu estou mostrando para vocês aí A aparência dele Tudo Olha só Ele tem socket Vocês viram ali que ele tem Socket de água Que pelo que eu entendi Diminui o dano Que a gente recebe Socket 2 também Que é de água também É damage reflexão Que pelo visto Reflete dano No oponente E o socket 3 Que é vento Máximo life Em crazy Aumenta aí A vida Pelo que eu consegui entender É isso Então ele tem esses outros Adicionais aí gente Colocados com socket né E tem os demais adicionais aí Acima Que tem no outro set Porque eu não entendo também Dessa questão de soquetes E tudo Entendeu São coisas que se vai aprendendo Conforme vai jogando o jogo Agora olha só A gente tem o menu aqui Dentro do jogo também Onde a gente consegue ver os eventos Os horários no caso dos eventos Quantos minutos ou horas Faltam para acontecer eles Tá vendo Custom keys Evento automático De perguntas e respostas Evento rei do muu também E tem vários outros eventos aí Que eu não conheço GVG evento Também não sei Que evento é esse Battle Royale Também nunca fiz Evento championship Então tem vários eventos aí Gente E aqui tem os outros eventos A gente clicando aqui Nessa barrinha lateral A gente consegue ver os outros eventos Aqui a gente tem Olha só Clicando no M E no mapa Que eu mostrei para vocês Olha Temos aqui BK vs BK São eventos Gente Olha Elf vs Elfes 15 horas e 48 minutos Para acontecer Iron King Undoom Com certeza são boys Para estar conseguindo ver tudo isso Basta vir aqui Em menu Aí a gente tem também o rank Aqui no menu Temos comandos do jogo Olha só que legal Por aqui a gente consegue Estar vendo os comandos Dentro do jogo Voltando lá A gente tem Javel Bank Onde a gente consegue Estar guardando joias Gente A gente consegue Estar guardando as joias Aí no banco de joias Para não estar ficando Com o baú Ou inventário Muito cheiro de joias Muito legal também O banco de joias aí E a gente consegue ver Se a gente tem gold Aqui também Moeda do jogo No caso Globo em point Silver E a gente tem O rank também Aqui dentro do jogo Olha só O rank geral Dos personagens Rank de master reset Rank de reset Também Rank de level Rank de evento Evento Bloodcastle Evento Dev Square Aí gente Eu acabei que Não olhei com vocês Os mapas Sim muitos mapas Aqui gente Para estar dando uma olhada Deixa eu dar uma olhadinha Nesse mapa aqui Racleon Vamos entrar aqui Nesse mapa A gente tem aqui O baú A gente vê aqui Os monstros Que a gente tem aqui Guarda e estátua Olha para treinar Aí gente Para quem gosta De treinar Combo com o BK Está aí Olha gente Logo de cara Que a gente já tem Esse spot Então gente Então gente Estou dando uma andada Por aqui E outra coisa legal De falar para vocês É esse mapinha Gente A gente tem um mapa Aqui onde a gente Pode estar se guiando Olha que legal A gente não fica As cegas Como diz Olha o pontinho vermelho ali Sou eu No mapa Está vendo Aí eu consigo ver Por onde eu estou indo Para não ficar Tipo dando voltas Aí perdidas Sabe Muito legal Gente Esse mapinha Então gente Eu vim mais nesse mapa De curioso Como eu falei para vocês Porque eu já joguei Um Saison 4 Tem muito tempo Na verdade Bastante tempo Eu joguei bem pouquinho Foi o que? Não foi? Foi uns 3 meses Se muito Foi 3 meses E nele Nesse Saison 4 Tinha o boy Celupan E ele nascia Nesse mapa Haklion Eu lembro desse mapa E aí eu lembrei dele Nossa Que boy chato Esse boy Esse Celupan Gente Que boy difícil de morrer É esse boy Era né No caso Nesse Saison Que eu joguei Ele era muito difícil De matar A gente morria 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 E não matava ele Então eu lembrei dele Por isso que eu vim aqui Nesse mapa Mas vim dar uma olhada Também para ver os spots Aqui Porque eu queria ver Como é que é os spots Então a gente já viu Que tem bastante spots Dá para pegar um padrão legal Os bichos aqui Eles são bem chatinhos Olha só Esses aqui Fica dando umas patadas Na gente Fica empurrando a gente Congelando também É um mapa que a gente Recebe muito externe É bacana ficar sabendo aí Que tem que ter uns reset Para estar conseguindo suportar aqui Olha como eles ficam Externando e empurrando a gente É Visto o Haclion Vamos ver esse mapa aqui Eu não sei se é mapa Que temos aí Spots para upar vulcanos É Esse eu não conheço Gente Esse mapa realmente Nunca vi Não sei se é mapa Para estar upando Aqui Aqui Deixa eu me guiar ali Pelo mapinha Para eu não ficar perdida Espera aí Que eu já estava aqui Tentando me achar Esquecendo do Mini mapazinho Aqui do lado Para a gente finalizar Vamos vir aqui no Barraques Esse outro mapa aqui Mapa de cast Onde a gente faz A terceira cast de evolução Para estar evoluindo Para a terceira classe Então é isso aí gente Esse vai ser o nosso vídeo de hoje Ficou bastante grande Então gratidão a todos Que viram o vídeo até aqui Espero muito que vocês Tenham ficado aí Na vontade de jogar O Mucalima Season 6 Porque nossa gente Cara É muito legal Bem diferente Season 6 Espero muito mais uma vez Que vocês tenham gostado Tá aí o site www.mucalima.net Eu vou estar deixando O link do site Na descrição do vídeo Também para quem quiser Acessar aí o site Do Mucalima Quiser baixar o jogo Quiser dar uma entrada Quiser jogar Estou procurando O Season 6 aí Uma Season mais avançada Para estar jogando Como eu falei para vocês Eu sempre joguei Season 2 Joguei um pouquinho O Season 4 Mas é isso aí gente Se gostarem do vídeo de hoje Deixa bastante gostei Comenta o que vocês acharam aí Por alto do que vocês viram Aqui no vídeo Se tiverem alguma dúvida Sobre o jogo aí Vocês comentam aí Que eu vou estar tentando Ajudar vocês aí Responder vocês E é isso aí Fiquem todos com Deus E até nossos próximos vídeos Tchau Tchau Tchau